Salve Tropinha, comprei uns fãs aqui, já chegou, chegou, comprei ontem, era duas horas, chegou, já chegou, chegou no domingo mesmo Vamos abrir aqui pra ver se foi o que eu pedi mesmo, vamos abrir eles Vamos ver se foi essa mesmo que eu fiz o pedido Esse meu fono já vai devolver eles É essa mesmo, galera Olha, viu mais uma de brinde? Olha o tamanho da bicha, rapaziada A caixa na junca, já pode jogar por ali Olha, rapaziada Pro, dequeprox Auros Da Asus Da Asus, rapaziada Esse bichão aqui, ó Controladora Controladora E Mais três, quatro, cinco Mais cinco fãs, rapaziada Seis fãs no total, não é isso? Ó Seis fãs, rapaziada Vamos botar no bichão aqui Botar no bichão Bichão aí, ó As que veio nele foi, a que eu comprei foi da Raze Aí não curti muito não Essas aí eu vou vender e tamo junto Depois eu trago aí a relação do lugar Então, rapaziada Tá aí Instalado Pronto Muito top Muito top Tchau 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 Deixa eu apagar a coisa aqui Apaziada Apaziada